Eu comecei a trabalhar na profissão com 16 anos. Fui aprendiz, fui trabalhar, fui ter formação, trabalhei em vários salões e passei, quis absorver tudo dos melhores em Lisboa na altura e de aprender com os hair stylists mais velhos e que, para mim, na altura, era uma referência. Até chegar o momento que achei, e aconteceu naturalmente, de experimentar, de ter um conceito meu de poder escolher, de fazer as coisas como eu acharia que era o caminho. Eu tinha 22 anos, era muito jovem, e ainda sou, mas foi muito o desafio, porque sempre gostei disso, de tentar perceber e de querer fazer como eu achava e com a equipa, que para mim era importante. Sempre gostei de trabalhar em equipa e com as pessoas certas. Eu senti que era a oportunidade, podia não correr bem e eu não sabia minimamente ser empresária. Não me devo ter feito mal, porque ao fim destes anos continuamos. Para mim, ser embaixadora do Real Profissional é um orgulho e uma responsabilidade e um desafio. E foi uma honra quando esse convite surgiu, porque para mim era a marca da minha eleição. Eu aprendi imenso e dá-me a oportunidade de ter eu e a formação também, lá fora, e a toda uma parceria que é fundamental para continuar a estar à frente de todos os desafios que a nossa profissão, assim, exige nos dias de hoje. É um orgulho. Eu acho que nós temos a profissão de tocar em alguém. Somos das únicas profissões que tocas em quem tu não conheces e, portanto, há momentos nesta cadeira, há momentos super com muito sentido de humor, que nos divertimos imensos. Há momentos muito tristes que temos que ajudar. Há momentos de partilha. Há, para mim, é muito especial o que estas cadeiras falam, que eu não te posso dizer o que é que fala, como é óbvio. Há momentos de partilha.